Mãe de Escaça e Pesca, primeira pra traíra e pega com um grube aí por mim, opa, pequena mas braba, olha ali, eu fiz um, uma compra no Mercado Livre, uns grubezinhos lá, 26 cuisca, 39,90, veio uns grube menor, uns maior, eu tô usando dois pequenos aqui porque aqui as traíras são de um porte menor e eu botei dois grubezinhos e lá o companheiro pega outro lá no outro lado, levanta ela aí ó, outra suvela lá, trairinha ali, quando muito meio quilos maiorzinho aqui, mas já dá uma briga legal aí, dá pra mostrar pra galera aí, então tá bem, isso aí, a Mãe de Escaça e Pesca, deixando um abraço aí e a prova, valeu, palmitinho, abraço a todo mundo